Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Me leve na cabeça Antes que esqueça Você pode me levar Na fotografia Ou se escutar No rádio uma canção Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Se lembra coração Pra onde você for Pra onde você for Me leve com você Não deixe de querer Nem de gostar de mim Pra onde você for Pra onde você for Eu quero ir com você Não quero te perder Viver longe assim Viver longe assim Me leve na cabeça Antes que esqueça Antes que esqueça Você pode me levar Na fotografia Na fotografia Ou se escutar No rádio uma canção Se lembra coração 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 Se lembra coração